Presidente do Grupo Santana, Ivanilso Araújo, mostra o desenvolvimento da lavoura de milho da Fazenda São José, em Anadias. Estamos aqui na Fazenda São José, Anadias, Alagoas. Estamos no plantio de milho. Esse plantio de milho foi iniciado no dia 2 de 4 de 2020 e finalizado esse lote aqui. São 300 hectares, finalizado no dia 5 do 4. Então, você vê a pujança do milho aí, vê a canela do milho, vê o vigor do milho. Está espetacular. Segundo os nossos técnicos aqui, em Gira Grono e a Valizada por Ibernon, que é o nosso mestre Kuka, que é o homem que faz de vez em quando uma consultoria para a gente. Ele acha que isso aqui chega entre 140 a 150 sacas por hectare. Vamos aguardar. O inverno está sendo muito bom, excelente. Todos os cuidados que a gente teve, fitossanitário está sendo aplicado. A gente está muito animado esse ano com o milho. Toda a área plantada de milho aqui, entre a Fazenda São José, Santa Rita, Pau d'Arco, Boa Esperança, Pindoba, dão 2.075 hectares. Áreas como essa nos dão uma satisfação muito grande, porque a gente sabe que o investimento na tecnologia está dando resposta. E nós temos uma dependência muito grande em termos de importação de milho de outros estados para suprir não só a alimentação humana, como também a alimentação animal. Hoje nós precisaríamos de ter uma área de milho de pelo menos 50 mil hectares para poder suprir a necessidade de parte daquilo que a gente precisa aqui para o Estado. Se a gente for imaginar o comércio na regional, se a gente for imaginar de a gente, por exemplo, abastecer Pernambuco, abastecer o parque Avícola de Pernambuco, essa área teria que ser acrescida de pelo menos 10 vezes mais. Nós temos um mercado muito forte aqui na região, nós temos áreas excelentes, nós temos tecnologia. Agora vai depender de cada agricultor decidir se vai trabalhar ou não com essa cultura. Agora vai depender de cada agricultor.